Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia elétrica. Você aí de casa faz algumas artes nos postes ou então na sua ligação aí de casa? Nós ficamos sabendo de alguns casos ocorridos aqui na regional, em Rolim de Moura, em Cacoal e também sobre os assuntos dos acidentes, os condutores desatentos que batem nos postos de energia elétrica pelas ruas que não sofrem, que não acabam colidindo com outros carros. Então eles saem, então nós vamos, eu vim aqui hoje na distribuição da Eletrobras aqui de Cacoal e vou conversar agora com o gerente do departamento regional sul da Eletrobras, que a unidade fica aqui em Cacoal. O Joaquim vai tirar algumas dúvidas de você de casa, que eu vou estar perguntando algumas coisas. Joaquim, seja bem-vindo ao nosso espaço. É importante esclarecer algumas situações, afinal todos somos consumidores de energia elétrica. Todos somos consumidores e todos nós ajudamos a pagar os custos operacionais das empresas de energia elétrica no Brasil. Olha, primeiro eu quero te perguntar sobre essa questão dos condutores que se colidem aí nos postos de energia elétrica pela cidade afora. Como é que a comunidade pode estar ajudando para estar diminuindo e também causando menos transtorno e acidentes também? A primeira coisa é conscientizar os condutores de veículos a trafegar usando a velocidade normal. Aqui em Cacoal foi feita uma campanha para reduzir a velocidade a 40 por hora. Eu acho que com essa velocidade é possível você evitar bastante acidente. O que você pode ajudar é, no caso que um condutor desse venha a colidir com um poste de energia, geralmente além da comunidade ficar no escuro, esse prejuízo acaba ficando para a municipalidade, que ajuda a pagar os custos da recuperação dessa rede. Então, na maioria dos casos, quando acontecem esses acidentes, nós da Eletrobras só tomamos conhecimento quando alguém da comunidade liga, avisando, às vezes passa a placa do veículo, e esses custos então é cobrado do condutor do veículo que provocou esse acidente. Então, além de você preservar a tua vida e preservar a vida de quem trafega nas ruas da cidade, você pode também evitar acidente com energia elétrica e ao mesmo tempo evitar de pagar uma despesa alta, porque remover um poste hoje, um transformador, emendar cabo hoje, o preço é bem alto, é bem caro. Então, esse é o recado para você que viu algum cidadão batendo no poste aí de energia elétrica. Você tem um telefone para ligar, é 0800-647-0120. Você liga, fala, se possível, anota a placa do cidadão, porque normalmente, quando não acontece esse acidente com outro veículo, então não existe essa ocorrência policial, então não tem como identificar o condutor. Gente, e a conta é alta, é mais de R$ 10 mil para troca, remoção dessa rede elétrica e um novo equipamento. Outra dúvida e outro problema que está acontecendo é sobre a rede elétrica na zona rural. Normalmente, acontece uma queda de energia, uma queda de fase, e essas pessoas, os consumidores, estão indo e arrumando por conta própria, antes de ligar para a Eletrobras. Joaquim, o que a comunidade tem que fazer para quando ocorrer essa queda de energia lá na zona rural? Olha, às vezes na zona rural, as pessoas, elas preferem, elas próprias, operar o sistema elétrico, ao invés de ligar para a concessionária. E com isso, elas têm trazido alguns transtornos para o sistema. O primeiro deles é que eles não são habilitados para operar o sistema. Segundo, é que eles não têm as ferramentas e os equipamentos de proteção adequados para operar nossas redes. E, às vezes acontece que um curto-circuito acaba desarmando a chave de um transformador, o próprio morador vai lá, ele troca aquela proteção, que é a proteção adequada, coloca uma proteção lá que, de fato, não protege nada, e acaba ligando a sua energia de forma irregular. Quando vem a acontecer um novo curto-circuito, a chave dele não desarma mais, vai desarmar a chave da rede. Às vezes acontece que alguém aproveita que está sem energia e vai fazer algum serviço no seu padrão de energia ou no seu próprio ramal de energia. Outro vizinho passa lá, verifica que aquela rede está com a chave aberta, ele vai lá e bate a chave. E, às vezes, pode acontecer de alguém estar trepado lá no poste, ou, às vezes, cortando uma árvore que está passando por cima da rede e acaba provocando um acidente. Então, a gente está fazendo essa campanha, aproveitando a vinda de vocês aqui, pedindo às pessoas que estão nos assistindo que, se acontecer de acabar a energia, seja aqui na cidade ou seja na zona rural, entre em contato com a Eletrobras através do 0800-647-0120 para a gente evitar acidente e evitar que outras pessoas acabem ficando sem energia por um problema que aconteceu na sua casa e não na nossa rede. Obrigada. Eu conversei com o gerente do Departamento Regional Sul, aqui da Eletrobras, dica qual, sobre essas informações de energia elétrica, que é muito sério e pode causar morte. Você precisa ficar atento e também denunciar através do telefone do 0800, que a gente acabou de informar para você.